E eu vou sair, tá rolando uma festinha louca, 3KM daqui, dorme bem que não tem nem perigo Eu te liga, hoje eu só paro de beber, quando eu não tiver dando mais conta nem de conversa Vou ficar com a primeira estranha que quiser, que topar, vou abrir outra roupa, beijar outra boca, vou dormir com ela Vou fazer amor, como se fosse o último da vida dela E mesmo que eu lembre da sua cara e que eu escute o seu gemido Não vai ser real, não vai ser você que vai dar comigo E mesmo que essa estranha só me use, sem nenhuma intimidade Quero ser objeto, a mata a vontade só tem o detalhe Quem é que vai dar vida pra esse personagem? Porque ainda não tenho coragem E eu vou ficar com a primeira estranha que quiser, que topar, vou abrir outra roupa, beijar outra boca, vou dormir com ela Vou fazer amor, como se fosse o último da vida dela E mesmo que eu lembre da sua cara e que eu escute o seu gemido Não vai ser real, não vai ser você que vai dar comigo E mesmo que essa estranha só me use, sem nenhuma intimidade Quero ser objeto, a mata a vontade só tem o detalhe Quem é que vai dar vida pra esse personagem? Porque ainda não tenho coragem E mesmo que eu lembre da sua cara e que eu escute o seu gemido Não vai ser real, não vai ser real, não vai ser você que vai dar comigo E mesmo que essa estranha só me use, sem nenhuma intimidade Quero ser objeto, a mata a vontade só tem o detalhe Quem é que vai dar vida pra esse personagem? Porque ainda não tenho coragem Quem é que vai dar vida pra ele? Porque ainda não tem o material todos os céls Porque mas você tem no palco E aí Porque ainda não tem ohead Que ainda não tem orelador E aí E aí